Salve galerinha, é o nóis aí de novo galerinha, boa noite a todos aí, um beijo no coração e cada um de vocês, agora estamos no bairro Iririú galerinha, saímos do Aventureiro e estamos no Iririú, da série Uberizando, Uberizando galera, não é o Uberizando, é Uberizando, estamos com a nóis de volta, estamos fazendo Uber, InDrive, Maxine e 99 da nossa cidade, vamos aí, vamos que vamos, bairro Iririú, então vamos indo ali buscar um passageiro, vamos desembarcar a 4ª corrida, vamos para a 5ª e o seguinte, daquele jeito, segue nós, compartilha aí nossos vídeos, lembrando que nossa página no Insta é xeu do xsilva, temos acho que uns 7, 8 mil seguidores, tínhamos mais de 60 mil, mas daí eu abatriei para ele gostar de fazer, agora estou voltando de volta, temos uns 8 mil. Já é gata, você sabe que você comanda, eu só assino embaixo, você é minha rainha, estamos juntos sempre, minha rainha, sempre, se Deus quiser e Ele quer, garotinha, um beijão no teu coração, no teu rosto, um beijo na tua boca, eu te amo pra caramba. Chegamos! E aí, você sabe que você comanda, eu só assino embaixo, mas você é minha rainha, estamos juntos sempre, minha rainha, boa noite, boa noite, Júlia? Júlia, aham, certo, aguarde o passageiro embarcar antes de iniciar a volta, para ele estar em frente. Júlia, os vírus estão livres, se tiver muito vento aí, sem me alisam, por favor. Ah, tá, não, tranquilo. Júlia, aham, tá, não, tranquilo. Ah, tá, não, tranquilo. Júlia, aham, tá, não, tranquilo. Júlia, aham, tá, não, tranquilo. Júlia, aham, tá, não, tranquilo. E aí, você... ... E aí, aham... ... Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e também não dá para que a masculina deve entrar para a direita mas é contra a mão na hora que eu não tenho aqui então tive a única saída era pegar país deleita e fazer isso que nós fizemos aqui é a direita 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 é a passageira Fernanda ok vamos que vamos belizando em bebê dessa série é a direita que vocês estão achando aí entendeu lógico a cidade não é aquilo tudo mas logo nós vamos chegar lá no control aí conseguimos logo o que vocês acham que eu tinha entendeu ela chega lá calma que ela chega lá tá bom Fernanda está aqui ali mesmo está olhando para o celular olha para o celular não foi ligado eu acho que eu não ia buscar ela vamos lá tá bom necessidades especiais para estar indo atrás a nossa passageira vai embarcar antes de iniciar a corrida então nessa mesa pode ver se ocorrer